Ok, pessoal Essa música é Por Amor, da Banda Catedral Espero que vocês gostem Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer A gente pensa que vai ser feliz Para tudo a nossa solução A solução não existe sem ti Preenche agora o meu coração Por Amor, teu amor Lodificou o meu viver O meu ser, teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar, teu querer É tanto bem querer pra mim Eu sei que não é isso Mas tu és amor Amor Eu sei que não mereço Mas tu és amor Amor Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer A gente pensa que vai ser feliz Para tudo a nossa solução Para tudo a nossa solução Mas solução não existe sem ti Preenche agora o meu coração 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 Por amor, teu amor Preenche agora o meu coração Modificou o meu coração Modificou o meu viver O meu ser, teu poder Iluminou o meu olhar, cheiro e mar Teu querer é tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço Eu sei que não mereço, mas tu és amor